Olá, você tá bom ou não? É isso aí, já deixa o seu like, comente, compartilhe e fique à vontade e se inscreva no Giga, pior que tá, você não fica. Como assim não fica, meu Giga? O país tá acabando. Calma, meu caro, você não fica porque a gente tenta te ajudar a encontrar sempre o produto no melhor preço possível, tá bom? O nosso Discord está na descrição e é lá onde pinta as primeiras promoções. Eu sempre dei liberdade pra vocês postarem os links do nosso Discord, inclusive eu sempre incentivei até mesmo pra que a gente tenha sempre uma atualização do mercado em tempo real, isso é muito importante e é isso que ajuda esse canal a crescer. Porém, no entanto, hoje eu tenho parceria com algumas empresas, recentemente com a Magazine, com a Shoptime, Americanas, tenho parceria com a Kabum, tenho parceria com a Eletromalu, tenho com a Combat, tenho com a Enflare, né? A gente conversa com a Terabyte, não é parceira, mas nós vamos chegar lá. O que acontece, cara? Continue postando os links, por favor, não parem. Porém, no entanto, quando eu ver um link específico de alguma parceira do canal, eu vou priorizar o link do nosso canal pra ajudar o canal. Porque link de determinado produto, por exemplo, desse microfone, vamos supor que você posta, beleza, muito obrigado, tá lá, tá postado, tá ajudando o pessoal. Quando eu vou dar minha apuração no mercado, se eu ver que eu tenho parceria, eu vou alterar pro meu link, pra quê? Pra ajudar o meu trabalho, o meu canal, é simplesmente isso. Então, não estou proibindo ninguém de postar nada, só que a prioridade do post, para que não haja duplicidade, a gente substitui para o post do canal, pra que o canal ganhe alguma coisa, pra que o canal cresça, pra que o canal tenha algum retorno. Inclusive, isso, tá? Isso aí que eu tô falando com você, os próprios anunciantes, as próprias empresas exigem que eu faça. Porque elas querem saber o retorno que eu tenho. Essa parceria com a Kabum, que retorno que dá? Parceria com a Magalu, que retorno que dá? Então, eu preciso. Então, você continua tendo a liberdade de postar tudo. Só que quando eu ver que algum produto específico, a gente tem uma parceria, eu vou priorizar o link do canal pra ajudar o nosso crescimento, pra ajudar a expansão do nosso trabalho. É simples. Teve um inscrito que me interrogou com relação a isso, só que a forma que ele me interrogou, eu achei um pouquinho pesada. Poderia ser mais tranquila, né? Tudo bem. Eu só expliquei isso pra ele. Eu falei assim, olha, irmão, o que acontece? Você pode postar, só que em determinados produtos, a gente tem parcerias também. Então, pra não ficar aquele tanto de link, tudo repetido, a gente prioriza o link do canal. Porque isso já existe no servidor. A gente não aceita link duplicidade. Então, a gente, o que acontece? Se eu ver que você postou o link que a gente tem em parceria, a gente sim pode alterar pra priorizar o link do nosso canal. É simples. Não é que a gente não queira que você poste, não. Mas aquilo que tem um impacto pro crescimento do canal, até mesmo a pedido da empresa. Por exemplo, a Terabyte fecha comigo. Porra, Guiga, eu preciso saber o retorno do seu canal. Então, eu preciso que tenha ali o seu link no seu canal, no seu Discord, porque eu preciso ter esse retorno, entendeu? Agora, então, é uma imposição até das empresas. E querendo ou não, tá ajudando o nosso trabalho. Só pra deixar aí em pratos limpos, tá? Eu não sou um cara... Eu torço pra todo mundo. Eu tento ajudar todo mundo. Eu não quero prejudicar ninguém. Só que é uma questão de bom senso. Aquilo que for pro crescimento do canal, vai prevalecer o canal. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Bom, aqui na Terabyte, a gente tem esse kit upgrade aqui do i3-10 e 100F, com a H410. Tá saindo por R$116,00. Pressão, hein? Pressão. Por quê? Esse produto, vou imaginar R$600,00. Então, a placa tá saindo aí na faixa de R$516,00. Uma H410 Prime da ASUS, que é uma excelente placa-mãe, cara. Eu acho que compensa, porque essa placa, ela costuma custar uns R$550,00. Agora, teve B460 na Kabum também em promoção, né? Aí você tem que avaliar isso também. Então, aquele negócio, né? Se tiver ainda alguma B460 por volta de R$500,00, aí não vale tanto a pena assim. A não ser que o 10 e 100F não esteja encontrando na faixa dos 600. Aí nós vamos ter que dar uma analisada pra te ajudar. Se tiver, eu vou deixar na tela pra você aí. Agora, esse aqui eu achei bem interessante, que é o Ryzen 3 Pro. O 3 Pro não faz overclock no AMD Ryzen Master. Só faz overclock via placa-mãe, é mais chatinho de fazer overclock. Então, na boa, é um processador mais pra você rodar em estoque. R$3200,00 sem cooler. Então, só o chip. R$617,00. Eu acredito sim num bom preço, porque a gente observa que até o R$2200,00 tá acima de R$700,00. Então, R$617,00 o R$3200,00 aí. É só o LED, mas, cara, tá de boa. Eu apurei aqui. O CFM dele não é tão ruim assim. Oscilando de 15 a 56 CFM. 56 CFM tá até interessante. Tá até ok, eu diria. Tem os Hydra's, né? Aí eu achei um produto com preço interessante, sim, na minha opinião. Tem o SSD da Hikvision, 128 GB, tá saindo por R$139,00 à vista. Temos também o SSD da Hikvision de R$256,00 por R$237,00. Um preço interessante também, não tá ruim. Lembrando que SSD encareceu. Então, R$237,00 do R$256,00 tá num bom preço, sim. E R$139,00 por R$128,00 também tá num preço razoável. Temos também fonte Kougar, 400 watts. Aquele negócio, eu acho muito pouca voltagem pra uma fonte hoje. Com relação às placas que a gente tem no mercado. Então, eu acho que esse tipo de fonte não me faz muito a minha cabeça. Mas tá aí pra você, R$254,00 é uma fonte aprovada pela Teclab, uma fonte segura pro seu PC. A versão dela de 500 watts tá saindo por R$278,00. Também não é um preço ruim, não, tá? Lembrando que na Combit Informática... Vou pôr na tela, põe na tela pra você. Tem a 600 watts com cupom do Guigão por R$320,00. Que eu acho até mais vantagem na minha humilde opinião. E temos também a fonte XPG Pylon, de 550 watts por R$387,00. Preço bom. Na minha opinião, é um preço muito interessante. Essa linha XPG Pylon foi aprovada pela Teclab. Tem 3 anos de garantia direto com a XPG. Apesar que tem um ano aqui só, é 3 anos de garantia direto com a XPG. Então, não tá ruim, não. O R$387,00 é um preço ok pra uma fonte com 3 anos de garantia, 550 watts, não tá ruim, não. A Silverstone também, a Terabyte, trouxe as promoções da Silverstone. Só que, porém, a Silverstone, apenas de 220 watts, então não é bivolt. Então, se você morar numa região que é 110 watts, esquece. 110 volts, esquece. É 220 volts somente. Então, ela tá saindo, ó, 600 watts por 321. Preço legal. É uma fonte também que a Teclab gosta muito, elogia muito. É uma fonte de alta confiança. A versão dela de 700 watts, pra mim, tá sensacional, porque tá 360. O problema é se é apenas 220 volts, mas se você morar numa região que é 220, cara, só vai, porque 360 reais à vista numa 700 watts Silverstone é top demais. A gente tem aqui o Headset Gamer da HP. O SoundRoute 7.1 tá saindo por 195 reais, que parece ser um headset bem decente. Tem um RGBzinho pra dar mais FPS, tá aí. O headset de entrada da HP, 0B, deu aquela reduzida pra você. Um abraço, tamo junto, até a próxima.